Olá, bom dia, com alegria, mais uma atividade do Professor Marcos. E hoje vamos estar falando um pouco do Pablo Picasso. O Pablo Picasso foi um dos pintores mais famosos do século XX. Ele trabalhou escultura, gráficos, pinturas, desenho, cerâmica. Ele era espanhol e o seu estilo de pintura era o cubismo, e as pinturas dele pareciam mais um quebra-cabeça. É importante agora os alunos ou o filho fazer uma pintura com as linhas que aprenderam até aqui. Então, por exemplo, com as linhas sinuosas, as linhas retas e as linhas horizontais. Fazer uma releitura da imagem. Eu peguei aqui uma obra do Pablo Picasso, O Homem com a Guitarra. E vou colocar a foto aqui, ó, para fazer uma releitura. Mas você pode pegar qualquer outra obra dele, tá? Mas você pode pegar qualquer outra obra dele, tá? Pronto, terminei. Aqui só fiz com uma canetinha preta, para estar fazendo a releitura da obra. Mas vocês podem pintar e colorir de acordo com a sua criatividade, tá? Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.